Oi gente, começando mais um vídeo no canal, passando por essa ponte bem legal aqui de Blumenau, Santa Catarina, olha lá gente, que show o rio lá embaixo, ó, bem legal e a porta aqui do caminhão tá aberta, tô segurando a porta porque nós achamos um acostamento que eu vou fechar a porta, é um motoqueiro louco, olha gente, bem show essa ponte, né, olha o rio lá embaixo, já começamos o vídeo bem gente, ó, bem legalzinho, agora só uma hora de esperar, esperar não, esperar aparecer um acostamento pra mim fechar a porta aqui que tá aberta, e eu aqui não, gente, as ruas aqui é tudo estreitinha, meu Deus, bem estreitinha essa porta abri aqui, eu caio lá pra fora de ponta cabeça, aqui desse vestido aparecendo as carçolas, ó, a marida achou aqui, agora vamos fechar a porta aqui A gente ainda estamos em Blumenau, passando por aqui Aonde? Aonde, amor? Aonde que deu o véu? Hã? Como é que apareceu? Onde que vieram por aqui? Ah, é no GPS? Solete. É, é? Solete. A gente tá mesmo na saída aqui, ai, de Blumenau. Ó, minha saída aqui tá meia, vixi, meia bugada aqui essa saída, hein, o que será que deu aí? Alguma coisa aí. Pô, acho que é porque tá arrumando a pista, né? Continuindo, né? 470. Ah, tá, retorno. Vamos indo, vamos que vamos, tá nublado, aqui em Santa Catarina, Blumenau, mas... Agora, gente, tá um clima gostoso, não tá frio e nem calor. Tá um clima agradável aqui. Encontramos um brechó ali, ó, vamos ver se é bom. Só falta não aceitar cartão também, aí é o fim da picada, vamos ver o que a gente encontra ali. Eu amo o brechó. Vamos ver. Olha aqui, ó, a roupa nova, a deusada, o aluguel de trajes. Olha que bonita, aquela branca amarela lá. Olha que linda essa calça. Olha a gente que garraia, não tinha. Nossa, olha que linda. Não, é bem, tá bonita. Que beleza. Ai, olha ali, ó. A chilela, a bebe de lado. E a máscara. Aqui, ó, pra vocês. Olha, tem aquele letrezinho ali. Olha o letrezinho. Vai tá linda, dá uma olhada. Olha o letrezinho. Olha esse brechó. Roupas tudo baratinhas, olha. Como chama essa rodovia, amor? É? Olha. Vamos dar uma olhada aqui e fazer as compras, gostei. Uma roupa bem legal aqui. E tudo baratinho. E o famoso letrezinho que o marido queria tá ali, ó. Gente, realmente as roupas ali é bem baratinha. Quem dera se na nossa cidade tivesse um brechó assim. Roupa lá de um real, as mais usadas. E a roupa semi-nova, tudo cinco reais, gente. Tem que ter calça, bermuda, tudo. Muito barato. Tanto que o tempo foi curto, mas eu peguei alguma coisa. Estamos na avenida do pula-pula. Por que pula-pula? Porque vai pulando, vai pulando. Sem parar. Muito buraco. E é movimentado aqui, viu? Não é parado, não. É bastante buraco e movimentado. Unibox Atacarejo. Outro tacadão ali. E bem estreitinha a rua, gente. Bem estreitinha, olha. Olha o movimento dessa rodovia. Hã? Tudo em reforma, mas não sai do chão. Em reforma, aí o trânsito fica uma loucura. E vamos que vamos. Agora tá calor. Agora deu uma esquentadinha. Rios do Sul, gente. Santa Catarina. Acho que é Rios do Sul que fala. A rodovia aqui do lado tá em reforma. E fica um fluxo aqui, olha. De vai e vem, olha. Tô fazendo outra aqui, olha. Tira a ponte. Tudo em reforma. Fora, fora. Aí. E essa daqui tá cheia de buraco. Aí, olha o fluxo que dá. Aí, tá sempre tudo bem movimentado. E a sacola tá pulando aqui. Aí eu vou mostrando tudo. Tacadão forte do vale. Ai. 1,99 e bazar. Ó, tacadão ali. Deu em 99. Bastante lojão aqui. Atacadista, atacadão, atacarejo. Cidade de rios do sul. E vamos seguindo nosso caminho, gente. Para casa. Voltando para a nossa casinha. É um lugar bem movimentado, né? Cidade bem grande, mas é bem movimentado aqui o lugar. Bem gostosinho, eu acho, para você viver. Bem agitado. Olha a montanha lá na frente, ó. Olha que susto agora. Apareceu um tiro. Boa pedra lá do caminhão. Vê direto aqui, ó. No vidro do caminhão, ó. Que perigo. Olha isso, gente. Ó. Apareceu um tiro. Que perigo. Meu Deus. Fez um barulhão. Mais um vídeo finalizado. Aqui dentro do caminhão ainda. Logo mais à noite estaremos em casa. Deixe seu joinha. Se inscreva no canal. E tenham todos uma ótima semana. Tchau.